A gente prometeu trazer aqui, que a gente queria deixar o nosso abraço, né, pra toda a família, ou a deusa cantora Marilene, da dupla sertaneja As Galvão, ou as Irmãs Galvão, como elas eram chamadas. Marilene morreu em São Paulo aos 80 anos, Fabiola. Isso mesmo, a Marilene, né, da dupla As Galvão. Antes elas usavam as Irmãs Galvão, né, recentemente, né, de um tempo pra cá era As Galvão. Ela tinha Alzheimer, e no ano passado, ela e a irmã, a Mari Galvão, encerraram a dupla, depois de 74 anos, porque o Alzheimer começou a avançar demais, e a Marilene, ela começou a esquecer as letras das músicas. Então, elas tiveram que encerrar a dupla. Ela tava, ela tava vivendo numa clínica, e nos últimos dias, ela ficou internada num hospital, porque ela tava com, ela teve complicações da Covid. A Marilene nasceu em Paraguaçu, paulista, em São Paulo, onde ela e a irmã cresceram e começaram a carreira lá, com 5 e 7 anos de idade. O corpo dela vai ser enterrado lá, e as Galvão, elas ficaram bem conhecidas com aquela música Beijinho Doce. Beijinho Doce, nós preparamos uma reportagem sobre a carreira da cantora sertaneja Marilene Galvão, e também sobre o velório e o enterro, que começa daqui a pouco. Na entrada da Câmara Municipal, a bandeira estava a meio mastro, em sinal de luto. Foi no distrito de Sapezal, a 5 quilômetros de Paraguaçu Paulista, que elas começaram a carreira. Wagner se lembra daquele tempo. Acompanhar irmãs Galvão não foi fácil, porque elas viajavam demais e estavam sempre ocupadas, e a gente ficava em casa, né? Discutando só no rádio. É, só curtindo. Uma carreira marcada pela alegria, mas hoje chegou o dia da despedida. É uma tristeza, né? Infelizmente, perdemos com 80 anos, mas fazer o quê, né? É o fim de nós todos. A carreira das irmãs começou no rádio, em 1947. Depois vieram as apresentações em eventos e circos. Em 1955, gravaram o primeiro disco. O sucesso foi total. As irmãs Galvão, ou apenas Asgalvão, nome que adotaram a partir de 2002, tiveram 74 anos de carreira. Em 2021, Marilene descobriu que sofria de Alzheimer. Muitos fãs fizeram questão de destacar a humildade da dupla, que mesmo depois do estrelato, voltaram muitas vezes ao distrito de Sapezal para fazer shows, justamente o local onde tudo começou. Vieram muitas vezes. Tinha, nessa época, o misto, até lá, a Maria Fumaça, que fazia lá, quando tinha festa e tudo. Elas vinham, né? Elas vinham, andavam. Chegaram a andar na Maria Fumaça. Sempre respeitaram as origens. Sempre, 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 sempre. Nunca esqueceram dali e daqui. Para a família, ficaram as lembranças. A irmã Meire ainda é viva. Fabiana, sobrinha da dupla, diz que onde Marilene estava, não havia tristeza. Não conheço ninguém que fale, ah, tia Marilene tinha isso de ruim. Não. Ela era uma pessoa de coração bom. Ela era uma pessoa do bem, de verdade, sabe? Então, eu não tenho o que falar dela. E beijinho doce que ele tem, depois que beijei ele, nunca mais amei ninguém. Ai, que lindo. Aplaudo. 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 Os nossos sentimentos e a família.